Era uma época que não tinha YouTube ainda, como é hoje, tá ligado? Eu já várias vezes fiquei numa viagem assim e falo, mano, senhorita, o sucesso que fez naquela época se fosse hoje, tá ligado? Quantos milhões de visualizações não teria, assim, tá ligado? Quanto papel no bolso? Quantos milhões você não ia ganhar também. Quanto papel no bolso? Nossa, mano, porque realmente, como que será, como que ia ser a comparação, mano, de views, de hits daquela época e hoje? Às vezes eu me pergunto. É foda, você falou isso, é foda. Michael Jackson era quando ele soltou o Thriller. Imagina, hoje. Meu Deus. Eu queria saber esse cálculo mais ou menos, o cara falou assim, mano, se fosse hoje, o Thriller do Michael Jackson ia ter tanto. Chutando é no mínimo 10 vezes mais, chutando, assim, ó, eu acho. Quanto que deve ter hoje no clipe do Michael Jackson? Se tem 100 milhões, teria 1 bilhão, sei lá, no mínimo, assim, ó. Porque a gente vê umas paradas, por exemplo, Gangnam Style, que estourou pra caralho, foi a música, tipo, o vídeo mais visto do YouTube por muito tempo, não sei se é ainda. Eu acho que o Despacito passou. Acho que é. Imagina na época do Michael Jackson se tivesse uma distribuição que tem, mano, porque hoje é muito fácil distribuir. Total. Eu já falei isso, você tá, no celular você faz tudo, se você quiser você grava a música, edita e posta. O Fiote mesmo falou disso, ele falou que gravou a música no gravador do iPhone, soltou 1 bilhão e 600. Ah, para aí, mano. É muito carvão. Você, o que você sentiu e etc, quanto você acha que senhorita ia ter de visualização no YouTube, no seu canal, por exemplo? Cara, eu não tenho ideia, mas tipo... Mas 100 milha é no mínimo, né? No mínimo, 100 milhões, no mínimo. Ah, no mínimo, no mínimo. Porque foi muito estrondoso aquilo ali, cara. Não, e sabe o que acontece? Naquela época também a gente nem tinha, ainda era meio assim, e aí, a gente põe o clipe no YouTube ou não põe? A gente, tipo assim, a gente tá levando o clipe nas televisões. O YouTube era meio assim, como tipo, não era uma coisa, como é que eu posso dizer, obrigatória, como é hoje. A gente tinha muito mais essa visão de levar para a televisão, tá ligado? Então, tipo assim... E aí, o que que acontece? Vários caras começaram a gravar o clipe, pôr o clipe, o pá, e tipo, não foi nem a gente que o pôr. Então, tem várias versões de senhorita aí, com, sei lá, 1 milhão, 400 mil, 500 mil visualizações. Mas em vários canais picados, assim, tá ligado? Entendi. Que a gente não ganhava nada. Mano, que... É muito louco saber desses bagulhos. Não, e parece que faz muito tempo essa parada, mas não, querendo, não foi, tipo, uma década atrás. Eu imagino um moleque de 13 anos que tá assistindo nós, falando, mano, como assim? Como assim? Como assim? Eu lembro que o YouTube era visto como, tipo assim, olha esse site que eu descobri que a gente pode se divertir. É mesmo. Pode ver uns vídeos, mano. Tem uns vídeos aqui, ó. Você digita e aparece o vídeo. Coloca gato, aí aparece um gato. É mesmo, aí o YouTube... Tipo, era uma coisa, tipo, meio que... Entre essas piratas, tipo, será que eu vou colocar mesmo um bagulho ali? Pra quê? Exato. Mano, mas se parar pra pensar, não faz muito tempo, Cabal. Não faz. Não faz muito tempo, mano. O YouTube é 2005, se não me engano. A tecnologia... O YouTube é 2005. Então, foi logo quando a gente lançou a Senhorita. Foi nessa época. O YouTube é de 2005, mano. Que eu lembro que eu fui na festa de 10 anos do YouTube. O YouTube começou a ganhar moral em 2010, assim. E todo mundo falou, caralho, o YouTube é uma parada. Assim, que vem os YouTubers, que os caras começam a produzir. Antes, o que a gente via no YouTube? Eu, particularmente. Havaiana de pau. Chaves maconheiro. Só bobagem. Ronald Hills, quando começou. Eu escrevia gordo caindo. É, queria ver os partobas da vida, mano. É verdade. Não via mais nada. Tipo, assistia pra passar tempo. Hoje, é o trampo de muita gente. É o nosso trampo. É o trampo do artista. Total. Fica esperando o vídeo andar lá. Hoje em dia, até, a gente tem algumas discussões internas, assim, com os nossos artistas. Que é o lance, assim, de priorizar o YouTube ou o Spotify. Ou as plataformas digitais, assim, de streaming. Porque tem muito esse lance. Não, o YouTube é o YouTube, o YouTube. Mas, tipo assim, o YouTube é o que paga menos, assim, de todas as plataformas, tá ligado? Então, tipo, eu entendo esse lance, assim. Mas, tipo, penso assim, pô, vamos focar na música. Porque a música ficou secundária ao clipe hoje. O clipe hoje é mais importante do que a música. É muito louco isso. Porque a lata, será? A mostra a cara, pá. Acho que sim. A galera tem a impressão que dando certo no YouTube vai dar certo no Spotify. O que nem sempre é uma realidade. Eu acho que o clipe tem um apelo, mano. Total. O clipe tem um apelo de, tipo... Cara, quero assistir de novo. O que foi que aconteceu naquele bagulho? Você vem e volta. E outra, né? O YouTube é mais popular que o Spotify. O YouTube é mais popular. Então, consequentemente, você estourando no YouTube, tendência é andar o resto. Mas, mano, eu acho que o PK tava falando disso aqui. Que o Spotify paga 3, 4 vezes mais do que o YouTube. É, eu escutei ele falando também.